Não se lembra, se Maria Araxi, todo o mundo está jogando com magos Vocês com solos lutaram a nós, mas a angústia Só de pensar, mas era, para nunca mais Três meninos sempre, mira a palavra, ouve e põe a mãe Desespero, toma a cabeça, só de pensar, mas não está começo Me vestido de preto, sem entender nada, meninos pensamos até descanso Dia passa, não entende, não conforta, não se lembra, mas não há força Mãe cresce, sofreu, mas já nunca ninguém Gasta o bicho, te orgulhava, de que ele que não dá hoje Mãe cresce, sofreu, mas já não está tudo criado Obrigado, Papa, para sangue e kibuchá Mãe cresce, sofreu, mas já nunca ninguém Mãe cresce, sofreu, mas já não está tudo criado Mãe cresce, sofreu, mas já não está tudo criado